O que é isso? Cara, caiu, caiu. O cara travou. O cara consegue ver. Salve, salve! Eu sou o Meligno Abre. E hoje estou aqui começando mais um vídeo para vocês. E como vocês estão aí, doutorado da telinha? Hoje é o seguinte, rapaziada. Vocês aí, doutorado da telinha, sempre me pedem para reagir aos X-Raising. Só que eu sempre pego observações diárias, rapaziada. Que são os X-Raisings mais simples. Só que esses dois aqui hoje vão reagir ao X-Raising comigo. E o pedido do Thiago a última vez foi... Foi. Queda de motos. Então, mano, eu não vou ligar para a harmonização desse vídeo. Esse vídeo aqui vai perder, mas não tem problema. Mas a gente vai ver queda de moto. É verdade. O desafio master. A adrenalina vê, mano. É feio, hein? Não, é feio de ver porque, mano, aqui vocês não vão ver tipo... Ah, o cara assustando. Ah, o cara tomando. Não, não. Aqui vocês vão ver o cara caindo de verdade, rapaziada. De verdade mesmo. A gente vai meio que ver se a culpa era da pessoa, do cara, ou se ele foi capaz. Esse aqui é o seguinte. Eu quero que nós julga muito. Mas eu quero que seja o maior jogador, Thiago. Eu quero que você extravasse mesmo. Ah, ele fez isso. Errou. Porque é o seguinte. É o seguinte, rapaziada. Esse vídeo aqui está sendo patrocinado pela Blaze. Graças à nossa patrocinadora oficial. Então eu vou falar para vocês como que funciona a Blaze. Já que eu volto para vocês verem, rapaziada. Esse desafio. E é o seguinte. Antes de tudo. Quem conseguir dar o maior palpite de raiva. Eu quero ver a Rage. Eu vou dar duzentão no... Quero Rage. Quero ver bravo. Porque esse aqui, mano, vai ver as cagadas da molecada. Parece que vai se exaltar. É isso que eu quero. Exaltar. É, mano. Então é isso, mano. Eu vou mostrar para vocês como que funciona a Blaze. Hoje eu vim falar para vocês da Blaze. Uma plataforma para maiores de 18 anos. Se você não conhece, você está fora da internet, né, rapaziada. E é o seguinte. Você se cadastrando com o meu código de boas-vindas, meus lindos. Você vai ter um bônus de até mil reais. E mais 40 rodadas grátis nos jogos originais da Blaze, rapaziada. Isso mesmo, mano. E para você depositar, vai no modo Pix. Que é o mais recomendado. Já cai na hora, rapaziada. E tem outros modos também. Só que o Pix é rapidão. Retira na hora também. E é o seguinte, galera. Qualquer dúvida que você tiver, tem o suporte 24 horas por dia da Blaze. 7 dias por semana, fi. Então, em qualquer horário, você pode tirar todas as suas dúvidas. E lembrando, né, rapaziada. Na Blaze, você pode ganhar. Você pode perder, tá. Então, seja consciente. E coloque só o que está sobrando para você se divertir, mano. O Blaze é entretenimento, rapaziada. E a Blaze todo mês está lançando novidade, rapaziada. Já teve o Plinko. Já teve o Dice. Tem os jogos originais que é o Clash. O Miles. O Dobly. Tem muita coisa legal. Muitos jogos para você se divertir. E é o seguinte, mano. Como é o Slide está vindo brabíssimo esse mês. E eu estou me sentindo muito confiante. Hoje eu vou mostrar para vocês que eu consigo fazer uma banca pancada, fi. E é o seguinte, galera. Já vou entrar aqui no Slide com a minha banquinha. Vou colocar aqui, ó. 600 reais. E aqui eu vou colocar, ó. 3. 3X. Que é o seguinte. Qualquer foguetinho com mais de 3 que cair, eu vou ter triplicado a minha banca, mano. Triplicado. Então é o seguinte. Bora que bora. Vai girar. Vem um foguetinho 3X, mano. Então, ó. Girou, rapaziada. Tem que vir um foguetinho com mais de 3X, mano. 3X não estourou no Norte, rapaziada. 3X não estourou no Norte. 3X. 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 Boa, meus amigos. 3X, pai. Se liga só. Mano, 600 vai se transformar em 1.800. Bora, 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 bora. Rapaziada, fui pra 2.527, pai. Logo de cara, ó. Vou fazer o seguinte. Eu vou diminuir agora. Eu quero só 2 e vou colocar quentão aqui no slide, ó. Quentão, ó. Não, vou esperar essa. Vou esperar essa, rapaziada. Vocês viram? Eu coloquei 600 reais vezes 3. Caiu no foguetinho 3X e, mano, nossa, a banca triplicou, meus amigos. Triplicou. Ó, ainda bem que eu não fui nessa porque nessa não deu bom, rapaziada. Essa caiu no 1X, então eu teria perdido, tá ligado? Como já passou, eu vou colocar mais quentão. Só que agora eu quero só o dobro, rapaziada. Eu quero só milão. Vai, rapaziada. 3, 2, 1. Girou, meus amigos. Tem que vir um 2. Mano, foguetinho 2 não vai ter dobrado nessa banca. Vai, rapaziada. Um 2X, mano. Um 2X só pra completar com chave de ouro. Vai, vai. Mais um cadinho, mais um cadinho. Foi! Foi, meus amigos. Mano, eu deveria ter colocado o 3X mesmo porque caiu no 10, pai. Cê é louco, fi. Rapaziada, em pouco tempo eu já tô com 3.027 reais na minha banca. Então esse aqui é o slide, galera. Já mostrei pra vocês. Mas agora eu vou mostrar os clássicos, pai. Os jogos clássicos, que é o que eu mais gosto. Já entrei aqui no Mines. Logo no Mines eu vou colocar 4 centão. Vou colocar 4... Não, vou colocar só 2. Duas bombinhas, ó. Começar o game. Galera, eu tenho que acertar só os diamantes, ó. Um diamante já foi pra conta do pai. E cada vez que eu abro cada diamante, a minha banca vai aumentando cada vez mais, rapaziada. Três diamantes. Eu quero o objetivo de 5. Ó. Opa, opa. Mais um, galera. Mais um, mais um, mais um, mais um. Boa, rapaziada. Cinco diamantes concluídos com sucesso. Vou retirar aqui a minha banca, ó. Eu posso tirar... Eu vou tirar 589. Retirar. Boa, galera. Boa, boa, boa. Nossa banca tá aumentando cada vez mais. Já fui no Mines. Vou colocar, rapaziada, 150 no branco. Porque dessa vez o branco sai, pai. Dessa vez o branco vai vir. Tô confiante, pai. Já tô bem... Mano, me dei bem em todas. Esse aqui é o branco. Vai, rapaziada. Girou. Vai, rapaziada. Girou. Se caísse no vermelho ou no preto era o dobro, rapaziada. Mas no branco é vezes 14, pai. Vem, vem o branquinho. Oh! Oh! Ai, mano. Do lado faltou dois, mano. Ah, rapaziada. Então vamos fazer o seguinte. Vou colocar 500 aqui no vermelho no modo dobro. Né? Como eu perdi ali no branco. Não tem problema, pai. Não tem problema. Vou recuperar tudo agora no vermelhinho. Vai, girou, rapaziada. Girou. Vem o vermelhinho, pai. Cai o vermelhinho pra nós. Cai o vermelhinho pra nós. Aquele jeitão, meus lindos. Vai, vermelhinho, vermelhinho. Boa, boa, boa. Boa, mano. Olha vermelhinho ali do lado do branco, mano. Do lado do branquinho. Recuperei que eu perdi no branco. E ainda ganhei mais ainda, pai. Então é o seguinte. Eu já fui em quase todos os modos. Tem muito game legal, rapaziada. Tem Crash, Dolby, Blinco, Mines, Tower. Eu gosto muito do Tower. De verdade. Então, rapaziada. Lembrando, a Blaze é para maiores de 18 anos. Você pode ganhar, você pode perder, rapaziada. Usa o modo Pix pra você conseguir já fazer suas vezes na hora. Usa meu código de boasindas. Lembrando, tem um suporte de 24 horas por dia. Qualquer dúvida, você pode tirar por lá. E, mano, você pode ganhar, você pode perder. Então, seja muito conceito na Blaze e muito boa sorte. Então, bora, rapaziada. Eu quero ver o sincerão da molecada, meu irmão. Sincerão, sincerão. Bora que bora. Ó a cachorrada. Olha a cachorrada, meu irmão. Ah, não. Se cair assim, vai ser burrice, irmão. Vai ser feio. Ah, não. Pensei que ele ia dar no meio do carro. Caiu. Ah, não, meu. Muito ruim, não. Esse não. Não. Mereceu que caiu. Eu pensei que ele ia dar no meio do carro. Não sei, eu tinha. Eu tinha quase certeza. Eu tinha quase certeza que ele tá no meio do céu. Ó, você é uma pessoa que não... Nossa, você ergueu o pé, mano. Que burro. Você ergueu o pé pra cima. Você é uma pessoa que não sabe andar? Ó, ó. Que eu acho que era, né? Eu acho que não sabia andar e meio que tinha uma desesperadinha, tá ligado? A pessoa tem medo. Mano, serra. Ó, serra. Bagulho feio, mano. Eu não gosto de ver ser serra. Vem aí, ó. Olha o tamanho da curva. Escorregou em 3, 2, 1. Mano. Ah, acelerou, acelerou. Não escorregou. Mano, que moto linda, irmão. Bonito. Será que ele vai escorregar ou ele vai passar reto? Vai ser na curva. Vai ser na curva, Thiagão? Eu acho que ele vai passar reto. Será que vai ser igual eu? Ai! Nossa, mano. Que dor. Caiu a GoPro. Bagatou. Mano, escorregou. Escorregou na curva, galera. Que mancado, hein? É, rapaziada. Fiquei esperto com óleo na pista. Óleo na pista, mano. Óleo na pista. É, não vou falar que ele foi ruim nem nada, porque se tiver óleo... Não, não, não. Ah, eu não tenho o que fazer, ó. Vamos ver. Uma XRE. Nossa. Galera, comeu a moto por inteira, mano. Ó o balzão. Triste, mano. Triste. Ainda bem que tinha os ferrão, mano. Na moral. Ó, vizinha daquele jeito. Papão, papão doce. Se ele cair com essa disparada, eu vou cascar. Ó, Pernambuco. Será que é ele que vai cair ou alguém vai cair na frente dele, rapaziada? Alguém vai bater atrás dele, quer ver? Aí, a minha, hein? Ó, abriu o sinal. Abriu, abriu, abriu. Foi, saiu. Ó o tiozinho. Ai! Ai! Nossa! Nossa! Que cara louco, meu carafuco. O cara acabou com todo mundo, mano. Vai pra frente, tio. Olha, derrubou, bateu no outro. Você bebeu nova, né? Mano, a culpa foi do cara da frente. Na verdade, foi a culpa do cara que tá passando lá errado lá atrás. Eu acho que todo mundo ficou perdido. Porque ó, na moral. Ó, ó. Esse cara foi o culpado. Esse cara. Ó, o cara deu uma piadinha, o outro bateu. Ah, é. Realmente, é uma CB1000 das novas, mano. CB1000 das novas, velho. É caro, galera, caro. E o cara vazou. O cara vazou, foi embora. Ele falou, tá louco? Eu vou ficar com prejuízo? É. Ó lá, mano. Já era, tio. Nossa, que tristeza. Nossa, mano. Coitado. Mano, o moto é muito perigoso porque... Fazer não? Levanta e vai embora. Tipo, mano, a culpa não foi dele, a pessoa vazou e a culpa também não foi da outra pessoa que ela nem encostou no cara. Não encostou. Tá sempre errado. Ó, rapaziada. Tem que prestar atenção, tá ligado? Quebrou o retrovisor, quebrou... Mano, olha a moto. CB1000 novinha, mano. Novinha, novinha. Nossa, que tristeza, rapaziada. Na moral. Ó, ele ficou? Será que o tiozinho ficou? Ah, não. Nossa, bateu. Eu acho que era o tiozinho. Ah, é. Nossa, o cara foi embora, mano. Pila da mana, hein. Na moral, ainda bateu na bizinha, mas não quebrou, né? Ó lá, bateu nas duas, mano. Olha só a tua carenagem, você viu ali, ó? Rapaziada, ó. Olha isso. Foi tanto quebrou mesmo, quebrou a moto, rapaziada. Infelizmente, deu ruim, mano. Deu ruim pra todo mundo. Ó, vamos ver. O cara tá olhando o escapamentozinho da moto. Mexendo alguma coisa no pira da moto. Ah, já era. Ai, já era. Acelera, acelera. Ai, meu amigo. Ai, meu amigo. Ai, meu amigo, mano. Ai, meu amigo. Ai, meu amigo. Ai, meu amigo. Ai, meu amigo. Que isso. Meu amigo. Caiu. O cara travou. Como o cara consegue, velho. Rapaziada, ele travou o pé da frente e começou a rir. Ele não, 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 não. E caiu. Olha isso, mano. Caído, olha lá. Caído. É, louma coisa o cara tá... Caído. Não, mas esse foi engraçado. O que foi, mano? Os caras cascando. Ah, já era, tio. Mano, sabe um vídeo que seria legal do... Ah? Do... Tem aquele moleque, um youtuber aqui de Londrina, que caiu na curva. Inóbil. Noooooooos. Tio, uou. Vai, vai lembrar aqui, tio, uou. Mister, coloca aí quando eu passei na curva, ó. Olha isso, mano. Vamos lá. Vou mexer o tanque e deixar ela pronta pro rolê. Ai. Deus me livre. Deus me perdoe, mano. Mano, isso aí foi... Isso aí nem saiu no X-Rays. O X-Rays nem existia na época. Graças a Deus. Hoje já existia e não colocaram. Amém. Vamos mandar esse vídeo pra eles. Não, manda não. Bom, o tiozinho caiu, ó. Já era. Fazer o que? Levantar e sair correndo. Auto-bloodzão de noite, raiz. Oxi. Ó, meia-noite, deu um grau. Chamou. Chamou. Deu um grau, deu um grau. Tá no grau, tá no grau. Boa, boa, boa. Quebra a mola, vai puxar no grau. Boa. Lançar o bigode o quê? Ai, 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 ai. Ai, tá no grau. Nossa. Tá no grau foda, foda. Mas ele anda bem? Bagacei a moto. Bagacei. Bagacei a moto. Mano, eu imagino, na moral, Tiagão. Bora, foda. Sim. Eu imagino, você terminou o trampo. Molecada, imagina, você terminou o seu trampo do dia. Você só tem que ir embora. Ah. A sua casa é ali e a gente fala, mano, eu vou dar só um grauzinho porque o meu dia foi da hora, tá ligado? Boa, ô. É, crack. Barra, barra, barra. Na hora, viado. Você é louco. Nossa, tio, que merda, mano. Na moral, rapaziada. Ó, quebrou todinha a moto do tio. Ah, não vou julgar o cara. Aquele cara ali, ele tava não terminando. Não. Ele tava bem, mano. Na moral, rapaziada. Ó lá, quebrou todinha a moto. Nossa. Já era, Matinho. Na hora, tiozinha. Chuva. Piso. O cara vai escorregar sozinho, irmão. Rapaziada. Chuva e piso. Vai, mano. Tem que saber andar assim. Olha. Nossa, meu Deus do céu. Tchau. Ai. Ai. Tchau. Nossa, caiu de cabeça. Tchau. Já era, tiozinha. Já era. Que tomo legal, mano. É, mano. Ainda bem que foi leve, né? Eu já escorreguei assim no molhado com o pé assim e a moto caiu, tá ligado? Escorreguei com a GJ assim, mano. No piso molhado. Você caiu, né? No piso molhado, mano. No piso molhado, mano. O cara tá dando risada, tadinho. É aquelas quedas que você nem sabe o que você faz, tá ligado? Depois. A rodovia, o cara tava andando com uma ninjinha, parece. Uma R3. Mano. Rápido. 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 Ai, 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 ai. Mano, eu não gosto de se ultrapassar assim, ó. E eu... Chimou. Chimou. Ainda bem que não veio o carro de frente, ó. Ele tá do outro lado da pista, velho. Molecada, olha isso, irmão. A moto chimou muito, ó. Blow, 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 blow. Já era. É, mano. Já era. Agora, como que esse cara conseguiu deixar essa moto chimar, mano? Mano, acontece. 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 Não, não tá seguindo forte ali. Olha, ralou inteiro. Nessa velocidade aí, a moto chimar é muito pouca velocidade. A moto chimou em uma modulação de cima da pista ficou R$4.500,00 pra arrumar. Nossa, mano. Ele troca de peça. Se ele tivesse mais concentrado, tivesse mais firme na moto. Se ele tivesse... Agora a moto chimou e ele... Se ele tivesse... Se ele tivesse... Ele ainda quebrou o pulso. Nossa, o cara... Ele quebrou o pulso na hora que chimou. Ele deu um óleo que tava mandando. É, velho. Ai, desculpa aí, cara, que tava vendo o vídeo aí. Caiu. Sorry. Preste atenção, hein. Não, mas é acidente, viado. Por que o nome é acidente? Segura um bagulho firme aí. É verdade. Ó, então vamos pro próximo. Polícia, geral. No meio do túnel. Ai, que mancado. Que cara caiu de dentro. Que cara na valetinha. Que cara na valetinha, irmão. Ah, mas também, ó. Tá tudo... Ai, caiu. Caiu. Nossa. É. É. Caiu com garupa, mano. Poxa. Aí é sacanagem, mano. Ah, não. Daí é da igadó. Aí é tristeza. Pirão da moto escorregou. Tem uma infiltração lá na... De água. Tá tudo molhado, né, rapaziada? Aí eu gosto. Trilha. Agora é a área da Dani, mano. Ah, é trilha legal mesmo. É, trilha legal. É, trilha legal. Caiu e é divertido, rapaziada. Olha aí, o bagulho tá muito velho. Eu acho que ele vai cair mais fio ainda, mano. Acho que vai cair em cima dele, viu? Eu acho que vai cair. Eu acho que vai deslizar e vai sair... Assim não tem tombo fio, viado. Aí você quer cair, mano. Eu acho que vai sair atropelando todo mundo, irmão. Na moral. Pô, eles estão com umas motos totalmente preparadas pra isso. Ah, eles estão tentando subir, ó. Tá vendo? Não tá dando, ó. Ele tá acelerando, ó. De lado, ó. O cara tá em pé, a moto tá escorregando. Rapaziada, olha isso, mano. O cara tá no pulo. Aí, já era. Embalou. Isso tá com a moto preparadinha, ó. Pneu bom, moto levinha. Ó, o cara não é louco. Só não é forte. Agora é a queda, Ti. Agora é a queda, rapaziada. Se ele for descer, ele é corajoso. O cara tá preparando uma descida muito alta. Já era. Já era. Segura o freio da frente, já era. Aí, o moto. Mas continuou. Ô, Tiago, dá um pulo. Não tem o que fazer. Rapaziada, aqui os caras... Os caras, os caras, os caras. Aqui já era. Muita lama, mano. Era muita lama, rapaziada. Era a moral. Ó, de noitezinha, a câmera tava ruim por causa da chuva, né? Beleza. Ai, ai, o freio, o freio, o freio. Ai, capotou. Foi pro meio fio. Mano, ele segurou muito. Quase ele salvou, mano. Quase salvou, irmão. Quase salvou. Ah, que dó. Assim eu não gosto, mano. Y, 150. Twister. Twistão. Não gosto, porque o cara deve tá trampando, voltando do trampo. Trampo na chuva. Daí é B.O. Ele não tem um carro, um bagulho, tá ligado? Ó, um cara tipo tá tudo certo. Ó, cair na chuva é foda. Nossa, que moto cabulosa que é essa. A Z, 750. Autódromo. Ah, o cara foi fazer graça, ó. Interlagos, Interlagos. É, Interlagos. Isso aí provavelmente devia ser algum evento. Um evento de moto. O cara tava andando e o cara foi querer fazer graça. Entendeu? O que ele fez lá não pode. Mano, eu não sei. Não vi rapaziada de verdade. Eu não sei o que aconteceu, mano. O que que aconteceu, Thiago? Não sei, não vai ver agora, né? O cara passou ali. A não sei que ele foi instrutor. Mas acho que esse cara vai cair nessa curvinha cega aí que tem agora, ó. Eu fui andar aí nervoso. Ó, o cara caiu, ó. Passou reto. Poxa. Vai ter mais uma coisa. Vai ter mais alguma coisa. Vai ter mais alguma coisa. Aqui, ó. Acelerou o vídeo. Viagem. Bandeira amarela de acidente. Bandeira amarela de acidente. Ah, Viagem. Não, pode parar. Por que vocês cantam não? O cara caiu parado, irmão. Travou a perna, meu Deus. Ah, mano. Que vergonha. Passou vergonha, mano. Passou vergonha do mundo, tio. É, mas tem uns caras que erram, né? Parece uma CB1000. Esse é no carro. Esse é no carro. A câmera tá dentro do carro, né? Que porra é essa, irmão? Parecia uns comunicados. Peraí. Olha lá. Ah, ele deu um grau. Acho que não. Ele deu um grau e foi levando e raspou. Olha, ele deu risada. Olha, ele deu risada. A mina. A mina saiu mancando. A mina saiu mancando. Calma os dois joelhos, olha. Calma de coral na água, rapaziada. A mina deve ter ficado brava com ele. Aí é trilheiro. Aí é trilheiro. Raiz. São BR. Tá melhor que o cara. Esse jeito não é comum de fazer trilha. Mano, os cara vai pro meio da lama. Isso aí é dele. Se cair é engraçado. Olha, ele tá escorregando pra caralho. Olha o rio. É lamaceiro, é lamaceiro. Ah, já era. Toma, 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 toma. Foi-se embora. A moto chegou embora, rapaziada. Você arrebentou o chinelo, viu? Arrebentou o chinelo. Ai, tio, pega o chinelo. Olha a produção, olha a produção nobre. Vai, olha a produção nobre, ó. Nossa, a produção nobre é muito mais legal, velho. Tintin, né, pai? Produção nobre. Não tinha zero, Thiago. Produção nobre aí. Não chegou pra mim. Vê aí, se for, bota a moto aqui. Só zero. Zero, né, pai? Rapaziada, todo mundo caiu na trilha. Nossa, saindo do batalhão é nada? Mentira, eu acho que o cara é a polícia, irmão. O cara tá saindo do batalhão. Ai, bateu! Bateu? Mentira. Bateu ou não bateu? Volta aí, não vi. Vê se bate aqui no para-choque. Da moto, né? É. Aqui, ó. Não bateu, não. Acho que foi um barulho da câmera. Eu acho que é um batalhão, rapaziada. Tô vendo que parece ser um batalhão. Ele caiu dentro aí. Esse policial, eu acho que ele é da choque, piloto de moto. Rokanzão. 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 Que moto é essa? Falcon? Não, é uma... Não sei que moto que é essa. XR. Nossa, o cara fechar o polícia, mano. Não fecha o polícia, não fecha o polícia. Fechou o polícia. Fechou o polícia, mano. E o cara caiu. Não, não caiu. Soltou a moto pra não... Nossa. Um Fox. Vai levar bronca, hein? Tio. Vai, deixa eu ver. A manobra é essa, senhora? A mulher deixou desesperadinha, mano. Que manobra é essa, senhora? Nossa, o cara tá fardado. Imagina se descesse. Acabou ir batendo o cara. O cara desce. Ele catou a moto com uma mão, assim, ó. E levantou a moto. Eu não vou mexer nesse policial aí, não. Rapaziada, é na moral. Cara, não deu certo a nada, mano. Ô, senhora, presta atenção aí no trânsito aí. Ela só entrou, tio. Ô, tio. Ô, vamos prestar atenção aí no trânsito aí. Ô, ô, ô. Na moral, os caras... O que me impressiona mais é acontecer tanta cagada e os caras estão filmando. Na moral, os caras estão filmando no momento exato. E, mano, quem gostou, quedas de moto. Deixem muito like. Eu gostei da reação de vocês. Foi bom, é. Pô, eu sabia que... Dizem 50 pra cada um. Boa. Então, duzentão, né? Dizem 50. Dizem 50, né? Dizem 50. Não, pode ser demais. Não, 200. Já te dei uma carretilha? 200. Fechou? Então é isso, rapaziada. Se você curtiu esse vídeo, não esquece. Deixa aquele like maroto. Se inscreve no canal pra não perder nada. Valeu, falou, fui.